Música Aconteceu no plenário Iris Resende, por iniciativa do deputado delegado Eduardo Prado, uma sessão especial em homenagem ao dia dos policiais rodoviários federais, que é comemorado anualmente dia 24 de julho. A PRF celebrou 95 anos e o superintendente executivo Fábio Souto falou sobre o trabalho da instituição. A PRF trabalha na segurança viária, que é extremamente importante, salvando vidas nas rodovias, trabalha no combate à criminalidade também, é muito forte na questão dos direitos humanos e está 24 horas, 7 dias por semana nas rodovias, garantida a fluidez e a segurança no trânsito. Durante a noite, cerca de 55 profissionais receberam o certificado de mérito legislativo. Tiago Queiroz, superintendente em Goiás, foi um dos homenageados e destacou a importância do reconhecimento para a corporação. A PRF vem se consolidando em todos os estados, como uma instituição de segurança pública de excelência, e ter esse reconhecimento e o enaltecimento da Casa Legislativa de Goiás, do povo goiano, através da propositura do deputado Eduardo Prado, para nós é um motivo de muita honra. A diretora nacional de gestão da PRF, Andressa Cabral, falou sobre o sentimento de gratidão de receber de Goiás essa honraria. São 95 anos de uma trajetória bonita, de uma história bonita da PRF, então estar aqui representando a diretoria da Polícia Rodoviária Federal, sendo homenageado, é uma honra. As pessoas que vão representar hoje a PRF aqui para receber essa homenagem, representam cada policial da pista, cada policial que atende um acidente, que retira um gado da pista, que salva uma vida, que atende um acidente, que retira as drogas que circulam nas nossas rodovias, então é uma missão muito importante. O delegado Eduardo Prado, propositor da homenagem, ressaltou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e da justa homenagem a esses profissionais. A PRF é um símbolo de presteza, de competência nas estradas, nas rodovias federais, combate ao narcotráfico, combate à criminalidade, aos assaltantes de cargas, enfim, trabalho de segurança rodoviária, trabalho social, algo que destes 95 anos nos deixa emocionados. Então eu sempre fui parceira da segurança pública do Estádio Weiss.